O caudicilizado que o Centrão Instituto Ele foi mais durado em 20 de setembro de setembro de setembro Uma empresa que está instalada com um poste caldo há mais de 60 anos Chamada Mitsui Ela tem uma marca forte, que ainda está... Chama Iorim, mas é o mesmo grupo E que é? Aqui é fertilizante Eles doam tudo para a prefeitura Por agradecimento Eles têm intenção Eles distraem minério daqui Mas também eles retribuem Que é a parte boa E aqui essa fonte São três pedagogas mineral Está simbolizando A de lá A última é o amor A do meio é a saúde E a de cá inteligência De acordo com a tradução Eles ficam de costa Para três pedagogas aqui Uma moeda na mão E arremessa por cima do ombro Jogando aqui sem olhar o lugar que ela está Que legal Que legal A nossa permanência aqui é de mais 15 minutos, tá? Ainda está para bater para os dentes Para os dentes Quanto a gente vocês vendo aqui hoje A marca de vocês Vocês fazem E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tira uma foto nossa Não comigo Espera aí Ele vai tirar para a gente Deixa eu tirar uma sua aqui Espera aí Tchau, tchau, tchau.